Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Estou aqui para trazer mais uma reflexão de vida para mim, para você, que está numa história que é uma tradição de todo mundo, da criança, do jovem, do adulto, quem não assiste o Chaves. E tiramos lições dessa série, o Kiko, percebemos que o Kiko tem muito mais do que o Chaves, muito mais dinheiro do que o Chaves, mas está sempre querendo demonstrar que tem mais do que ele. Se o Chaves chega com um balão, ele vem com dois, com três, com quatro ou mais, para mostrar que tem muito mais do que ele. E o engraçado de tudo isso é que os dois são amigos, mas o Kiko tem muito mais inveja do Chaves. E aí eu te pergunto, o que o Chaves tem? Não tem família, não tem nada, mas o Kiko tem o ciúme, a inveja do que o Chaves é. Na verdade, o que ele é. E às vezes, na minha, na sua vida, é isso. Você não tem nada, mas você é invejado por pessoas que têm muito mais do que você. Aí lembramos da história de Davi. Davi tinha um reino, Davi tinha várias mulheres, Davi tinha servos, tinha criado, mas ele olhou para a vida de Urias. Olhou para a única esposa que ele tinha e desejou. Teve ciúme, teve inveja, quis o que era dele. E nos dez mandamentos no ensino, o Senhor já deixou alerta para mim e para você. Não coube sanado do teu próximo, nem mulher, nem servo, nem terreno, nada. É porque Deus estava vendo isso, tem aquele ditado, o pasto do vizinho é sempre o melhor. E aí você pode estar aí do outro lado falando, Poxa, mas irmão, pastor, eu não tenho nada, porque eu sou tão invejado. Eu não tenho nada, eu não sou nada. Olha a minha vida, como é que é. Mas sou vítima de tanta inveja, de tantas pessoas que tentam me pisar e me humilhar. E aí, todas essas pessoas que tentam te humilhar, tentam te pisar, te envergonhar, somente tem inveja do que você é, do seu caráter, da pessoa que você é, da unção que você tem, da pessoa, da família que você tem. Porque tem pessoas do outro lado que só vivem de aparência. Tem pessoas tentando demonstrar no Facebook, nas redes sociais, o que não é. e quando eles olham para a sua vida, olham para você, desejam o que você tem. Macumba não é mais poderosa do que a inveja. mas, quando você entrega os seus caminhos para o Senhor, quando você deixa Jesus te guiar, te proteger, te guardar, Ele te livra de todo o laço do passaneiro. Pode te colocar o seu nome na boca do sapo, pode fazer mandiga, pode matar um boi, pode te invejar. porque, assim como foi a vida de José, invejado pelos seus irmãos, venderam, foi como um escravo, mas Deus, em todo momento, estava com ele. E é assim na sua vida. você pode achar que não tem nada, não é nada nem ninguém, mas o que você tem, o mundo não tem, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus, que é a promessa, enquanto o mundo está se matando por posse, por herança, por melhoria, um pisando no outro para conquistar posses, felicidade nessa terra, você está no caminho certo da vida eterna. O mundo está aí, dinheiro, fama, droga, tudo queremos o prazer desse mundo, mas o seu prazer é na presença de Deus. Então, não tenha curiosidade, não queira o que esse mundo quer. O mundo está aí, perdendo tempo, o mundo está aí, se perdendo, e o final será a dor. Você pode não ter nada para o mundo, nada para oferecer para o mundo, e o mundo vai tentar te demonstrar isso, mas eu quero te dizer, não se afaste dos caminhos do Senhor, porque Jesus é o único caminho à verdade e à vida. E um dia, você vai descobrir que essas pessoas que tentam te humilhar só queriam ter a fé que você tem, só queriam ter a intimidade que você tem e a unção que você tem, a promessa que você tem, porque quantos livramentos Deus já te deu na sua vida e pessoas muito melhores, pessoas com mais condições, estão sofrendo, passando por isso e por aquilo outro. Você é consagrado e ungido desde o ventre da tua mãe. Não deixa ninguém com palavras contentar a mostrar que você não é nada. Então, com inveja, tem inveja da pessoa que você é, da fé, da intimidade em colocar Deus em primeiro lugar. Que o Senhor possa te abençoar nesse dia e continuar te amostrando que tu és amado pelo Senhor. que a paz do Senhor esteja contigo em nome de Jesus. Amém.